Logo depois que o HCB foi anunciado como gestor da UPA, quase 3 mil currículums foram enviados aqui para a Coordenadoria de Recursos Humanos do Hospital, para que fossem preenchidas as 62 vagas dos funcionários dos candidatos, então, para trabalharem na UPA. Esse processo de seleção termina agora no dia 5 e eu vou conversar com a coordenadora de Recursos Humanos aqui do HCB, Lísia Noal Vieira da Cunha, para saber mais informações, então, sobre como é que vai transcorrer esse processo. Lísia, sexta-feira, dia 5 de maio, termina o prazo para a entrega desses currículos. Boa tarde. Boa tarde. Sim, exatamente. A gente já vem recebendo currículo há um bom tempo. Nós disponibilizamos vários canais para que as pessoas pudessem entrar em contato com o hospital para entregar esses currículos. A maioria aconteceu por e-mail, através do nosso site, que nós temos um ícone onde as pessoas podem preencher o currículo. Também deixamos uma caixa disponível na recepção do hospital para que as pessoas entregassem os currículos ali, pessoalmente. Nós também acabávamos recebendo quase que diariamente currículo aqui de parentes de nossos funcionários, conhecidos, enfim. Todo momento a gente recebia currículo. Foram em torno de quase 3 mil currículos. Depois de todo esse volume de currículos que vocês receberam, ficou decidido, então, que algumas etapas seriam feitas para que houvesse uma seleção mais justa. Como é que vai transcorrer esse processo? Isso. Nós estamos encarando, assim, todo o nosso processo como justo e transparente. Justo porque a grande maioria das pessoas que entregaram currículo terão oportunidade de participar. Só não participarão pessoas que não têm o ensino médio completo, que têm fundamental completo ou incompleto, porque é já uma medida adotada dentro do hospital. E transparente porque nós estamos, então, divulgando através dos meios de comunicação como que vai acontecer o nosso processo. Então, nós já estamos na etapa de recrutamento, que é aquela parte onde a gente vai, então, tirando alguns currículos, incluindo alguns, separando por escolaridade, separando pelas profissões que a gente vai contratar, que é enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, assistente social, serviços gerais, auxiliares administrativos. Nós já estamos, então, separando esses currículos conforme eles vão chegando. A próxima etapa, então, vai ser a aplicação de provas. Aplicaremos provas para todos esses candidatos. As provas, elas são, no caso de farmacêutico, enfermeiro, assistente social, bem técnica, bem proveniente de conteúdos que têm a ver com essas profissões. E as demais, como auxiliar administrativos e serviços de higienização e limpeza, nós utilizaremos, então, perguntas relacionadas a senso comum, conhecimento bem simples do ambiente hospitalar. Então, não serão provas muito difíceis, mas, com certeza, serão eliminatórias. A terceira e a quarta etapa vão constituir entrevistas individuais e entrevistas coletivas. E aplicação de testes psicológicos. Aplicaremos testes psicométricos, que são testes fáceis de ser aplicados para grandes grupos e também práticos de se corrigir. E eles avaliam questões relativas à personalidade, questões relativas a coeficiente de inteligência e atenção, que são muito importantes para quem trabalha em ambiente hospitalar. As entrevistas poderão ocorrer de forma coletiva, com dinâmicas de grupo, para alguns cargos e individuais. E depois, então, iniciam as contratações. Nós estamos adotando uma metodologia semelhante à que a gente adota aqui no HCB. Então, depois a gente vai contratando os profissionais, primeiro aqueles que são importantes, um maior treinamento dentro do hospital, e depois a gente vai dando sequência nos demais. Todos os novos colaboradores participarão pela recepção do novo colaborador, que a gente faz para todos os profissionais que são admitidos dentro do hospital. Lízia, alguma informação que você acha importante salientar para aquelas pessoas que ainda querem participar desse processo? Então, quem ainda não nos enviou o currículo, é importante dizer assim, que a gente não... currículos repetidos a gente acaba tendo que excluir. Então, quem ainda não enviou o currículo pode trazer aqui pessoalmente, nós temos uma caixinha na recepção do hospital, pode nos enviar para o e-mail rh.hcb.com.br e ainda pode mandar, preencher através do nosso site, que é www.hcb.com.br. Importante lembrar também que toda a comunicação com esses candidatos irá acontecer através do nosso site. Nós não vamos efetuar ligações, não vamos mandar e-mail, não vamos falar com as pessoas. Vai ser pelo site. Então, tem que ficar atento no site do HCB. Vai ser por ali que a gente vai comunicar o horário de seleção, quem avançou para a segunda etapa, quem vai ser chamado para a entrevista. Então, fiquem ligados no www.hcb.com.br. Tá certo, Lízia. Obrigado. Fica aí a dica, então, para você que quer se candidatar, que tem aptidão, tem formação, qualificação para trabalhar na UPA, fica aí a oportunidade. Até dia 5, sexta-feira, ainda dá tempo. Tchau.